Um contador conseguiu o direito de assumir uma vaga na TerraCAP, a agência de desenvolvimento do Distrito Federal responsável pelas atividades imobiliárias no DF. Ele passou em um concurso, mas não havia sido chamado. Jader estudava 4 horas, 4 dias por semana. Com muito esforço, conseguiu passar no cadastro reserva do concurso da TerraCAP. Quando ficou sabendo, manteve a esperança de conseguir preencher a vaga. Quando você passa no cadastro, você fica com a expectativa, mas assim, como não é vaga, né? Então você ainda fica com medo de não ser chamado. Jader passou em 17º lugar no concurso da TerraCAP. Cinco dias antes do fim da validade do concurso, foram convocados cinco contadores, entre o 11º e o 16º candidato. Mas apenas quatro vagas foram preenchidas, porque uma pessoa não compareceu. Depois disso, Jader entrou com uma ação trabalhista na tentativa de ocupar a vaga. Então o candidato, aprovado no concurso público, ele tem direito adquirido à contratação, caso essa contratação seja deliberada pela empresa no prazo de validade e de vigência do certame público. A primeira instância, o Tribunal Regional do Trabalho do Distrito Federal e Tocantins entenderam que o contador teria direito de assumir a vaga no concurso. Na segunda turma do Tribunal Superior do Trabalho, o entendimento foi mantido. Para o relator desembargador convocado, Cláudio Colce, a decisão regional se baseou nos princípios da lealdade, boa fé administrativa e da segurança jurídica. Entendo eu que não há aqui alegada violação dos dispositivos de lei federal e da Constituição. Por unanimidade, o recurso da Terra Cap foi negado e Jader já está trabalhando na empresa. Hoje eu estou bem feliz, eu consegui o meu objetivo. Espero contribuir bastante com o meu trabalho, com o meu conhecimento no que for possível, para que a empresa cresça também e possa crescer profissionalmente lá.